...tecnologia holográfica. Pequeno, portátil e estupidamente realista. Esse cara deve ser um louco mesmo. Ele tinha uma festa e tanto planejada. Certo, Beck, você... Eu já estou cansado de ilusões, Beck. Não são só ilusões. Alguns são reais. Você decide o que é o que, se puder. Vou lhe dar uma ajuda. Quando você desaparecer, não será uma ilusão. Isso parece um parque de diversões. Cadê o algodão doce? Não gostei da brincadeira. O Homem-Aranha está aí, não está? Isso não é da sua conta. Não pode falar comigo assim. Tenho influências. Você será a guarda de trânsito. Olhe, quer entrar? Então me ajude com esta porta. Da próxima vez, acho que vou ficar no carrocélio. O que o meu sentido de aranha está de mal? Ótimo, agora entrei num filme de terror. De onde vem esse grunhido? Vamos ver se você é de verdade. Isso é Hollywood. Exterior medonho, mas por dentro um coração de alumínio. Há uma certa ironia aqui. Hora da cavaleia chegar, não? Bem, eles chegaram. Mistério, eles não têm nada a ver com isso. Deixem-os em paz. Bom, pode ficar com Jameson, mas... Chega! É hora do troco. Troco? Do quê? Você é o culpado de tudo. É. É o que o meu psiquiatra disse. Mas as sessões dele nunca me deixaram tão bem. Amorre aí. Bom, aranha, puxe como nunca puxou antes. Hora do grande final. Qual de nós é o verdadeiro? Quando você descobrir, será tarde demais. Uma chance. Preciso confiar no sentido aranha. O que acha do seu grande herói agora? Ajude a sair daqui. Será que eu ouvi, por favor? Agora acabou. Homem-aranha, inocentado, mistério, preso. Uma charada, Sr. Parker. O que eu tenho em comum com o homem...